Nós estamos vivendo o maior desafio da história moderna do nosso país em defesa da democracia. Ontem em Porto Alegre, infelizmente, se repetiu um julgamento marcado pela falta de prova. Eu tenho feito a pergunta, cadê a prova contra o presidente Lula? Cadê o documento que mostre que ele cometeu alguma ilegalidade? E nós não podemos nos abater com isso. A luta política é dura, mas nós estamos serenos, firmes e estamos aqui para lançar a candidatura do presidente Lula à presidência da República. Ninguém vai nos tirar o direito de votar em Lula no dia 7 de outubro deste ano. E você que, como eu e milhões de brasileiros, quer ver Lula de novo na presidência, faça aquilo que é preciso fazer. Trabalhe, converse, monte um comitê na sua cidade, no seu bairro, em defesa da candidatura Lula e tenha a mais absoluta segurança. Que de hoje até o dia 7 de outubro, nós vamos construir as condições para a vitória de Lula. E no dia 7, o senhor estará entrando na urna eletrônica para digitar 13 e levar Lula de novo à presidência da República.